O blog do Jazão, mais uma vez, em busca da notícia, vê até o cartório eleitoral de João Câmara, aqui com Daniel Rodrigues, o chefe do cartório eleitoral, devido a esses muitos comentários, os últimos acontecimentos, desde que os vereadores eleitos e o prefeito, atual prefeito eleito, foi notificado, há muitos comentários na cidade. E viemos saber, de fato, o que significam essas notificações para a população de João Câmara. Bom, Daniel. Boa tarde. Em verdade, após serem finalizadas as eleições e divulgado o resultado, os candidatos devem prestar contas de campanha. Essas contas foram prestadas e estão sendo analisadas pela justiça eleitoral e, dessa análise, de fato, podem ocorrer algumas notificações acerca de determinados pontos a serem esclarecidos por todos os candidatos. Para se ter uma ideia, não somente os candidatos eleitos foram notificados, como diversos outros candidatos. Foi um total de mais ou menos 70 candidatos notificados para que esclarecessem alguns pontos acerca das prestações de contas de campanha. e houve também algumas impugnações. Um candidato pode impugnar outro, ou um partido político pode impugnar um determinado candidato. E eles foram notificados. Tudo isso está sendo analisado e não se chegou ainda a uma conclusão. Isso aí só vai ser chegado a uma conclusão mais adiante. A promotora eleitoral, assim como a juíza eleitoral, vão se manifestar nos autos dos processos. E aí, sim, ao final das contas, nós saberemos se as contas vão ser julgadas aprovadas ou desaprovadas. Daniel, tem algum prazo? Essa investigação dura algum prazo? Dura. Para os candidatos eleitos e os primeiros suplentes, o prazo deverá ser até o dia 13 de dezembro, que é quando ocorrerá a diplomação dos candidatos. A diplomação deverá ocorrer, está prevista para ocorrer no dia 13 de dezembro. Então, até lá, as contas devem ser julgadas. E sendo um pouco mais a fundo, eu queria fazer uma pergunta, se possível, sem responder. Se caso for encontrada alguma irregularidade nesses candidatos que estão sendo investigados, qual o risco deles não serem diplomados, se forem confirmadas as anúncias? Essa é uma decisão que vai depender do ponto da irregularidade que eventualmente foi identificada. Se é uma irregularidade muito grave, isso aí vai depender da decisão da juíza eleitoral. Normalmente, a depender do caso, isso demandaria uma outra ação que viria em consequência dessa irregularidade que foi identificada. Se chama uma ação de investigação judicial eleitoral ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, a depender do caso. Mas isso aí, obviamente, quem decide, quem pode decidir acerca disso, acerca das irregularidades que eventualmente foram identificadas, se o candidato vai ou não ser diplomado, é a juíza eleitoral. Daniel, o blog do Jason agradece. E se você quisesse fazer mais algum esclarecimento e alguma tranquilizar o povo de João Câmara sobre essas questões? Na verdade, até o presente momento, nós estamos apenas num processo inicial. Como há um certo tempo até a diplomação dos candidatos, então eles vão se manifestar. Os processos ainda vão ser submetidos ao Ministério Público, à promotora. A promotora ainda não os analisou. Ela ainda vai analisar para saber a que conclusão chegar acerca de determinados pontos que um que foi identificado ou pela justiça eleitoral ou que foi impugnado por um partido ou por um cidadão ou por um candidato adversário. Isso aí tudo ainda vai ser analisado. Não chegamos a conclusões sobre contos de campanha até o presente momento. Então a população tem que ficar, aguardar as informações, não é isso? É, são processos, os processos judiciais eles têm um passo a passo, têm um trâmite legal. Quando há uma impugnação, o candidato pode se defender para que os argumentos sejam ponderados e a justiça possa chegar a alguma conclusão sobre isso. E ao final das contas, quem vai decidir sobre a aprovação ou desaprovação é a meritíssima juíza. Logo de razão, agradecemos a ver, Daniel. Muito obrigado pela atenção. De nada.